Bonsoir! Bonsoir! É uma associação! Aplausos! É que o pano! É que o pano! Bonsoir! Bonsoir! Amém. 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 Aitias ou mesmo aqui pensamos sobre isso Nós não podemos falar em Haiti Mas nós não conseguimos falar em Haiti Então, quando nós estamos 70 Nós vamos viver aqui Nós vamos viver aqui Nós vamos hoje É muita comida Nós vamos viver aqui Nós vamos viver aqui Nós vamos pensar no chat Não vamos não a palavra. Boa audição.